olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso canal brincando e aprendendo com lis estamos começando mais um hashtag seriado então se você gostou não deixe de deixar o seu joinha se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos então vamos lá o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto